A gente precisa mesmo ir tão cedo de trabalhar. Cedo aonde, Amir? O sol já raiou faz tempo. Estamos atrasados. A gente pode atrasar. Nós somos os donos. Eu sou o dono. Eu, como dono, tenho que dar o exemplo. E chega de reclamações. Anda, vai! Pelo visto, Amir e Ian continuam os mesmos. Vou colocar esses dois nos eixos? Tenho certeza que sim. E a Lia? Continua aduante? Continua. Ela ainda não superou a morte do avô. A morte faz parte da vida, Ian. E a gente precisa continuar. Vamos dar mais um tempo pra ela, senhor. Em algum momento a Lia vai ter que sair daquela tenda. Bom, vou pro trabalho. Dê uns conselhos pra minha filha. Conversa com ela. Vamos! É, no fundo ele tem razão, mãe. A tristeza tá consumindo a Lia. Minha filha, segura a Bila um pouquinho. Claro, mãe. Fã, amor. Isso. Obrigada. Ah, amor. Lia? 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 Tia Arim, eu não vi você entrar. Eu percebi. Eu tava distraída. E eu posso saber pensando em quê? Lembrando. Meu cabelo tá ficando bonito? Tá ficando lindo. Sério? Claro! Não tá falando isso só pra me deixar feliz? Claro que não. Você é muito linda, minha filha. Importa o motivo. Eu acabei empatando a minha mãe por não saber de sua fraqueza. Por causa de uma mentira. Você era uma criança, meu amor. Precisa relevar tudo isso. Deixar pra lá. Eu não lembrava. Mas agora eu... Eu não consigo esquecer. Você precisa parar de se culpar, Lia. Você não matou, Dinah. Dependente. Eu existia tanto pra comprar. Sua mãe estava muito doente, Lia. Talvez tivesse morrido do mesmo jeito. Mesmo que não tivesse saído. Era uma gravidez difícil, Lia. Você não tem culpa nenhuma. Nós te amamos, Lia. Eu sei, Tchari. Eu sei. Tchari. 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 Tchari.